Muito bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Olha só quantos de nós estamos vivendo a situação de no momento da oração dizer, eu não aguento mais. Às vezes a gente nem reza, né? Tem pessoas que rezam, tem pessoas que oram, mas tem pessoas que nem se preocupam com isso. E já começa o dia dizendo, eu não aguento mais. Você que já começou o dia de hoje assim, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não dou conta. Ajuda-me Jesus, me cura, me salva. Esse é o clamor desesperado de quem fica cego diante de qualquer situação. Muitos de nós, por exemplo, vamos à missa, vamos ao culto, pedimos a graça uma única vez, assim, sem muita fé. E quando não conseguimos alcançá-la, desistimos, não voltamos mais. Ficamos pulando de esquina em esquina, experimentando tudo, colocamos a nossa confiança nos homens. Por que você experimenta tudo, esperando que alguma coisa vai dar certo, já sabendo que não vai dar? Por que você não experimenta somente uma pessoa? Por que você não experimenta somente Jesus Cristo? É preciso experimentar Jesus Cristo de verdade, dia e noite sem cessar. Insista, acredite, tem alguém que zela e que cuida de você, e esse alguém é Jesus Cristo. Ele sim é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Mesmo quando a nossa coragem é só aparente, mesmo quando a nossa fé é muito pouca. Que Deus te abençoe, te proteja, você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço do Pai Alessandro Campos e até amanhã, se Deus quiser. Amém. Amém. Obrigado.